Oi, não é só naquela hora que eu tava ficando doido montando aquele aviãozinho lá não ó, aqui em casa a luta continua, roubou, mas monta a mão está na frente dele e o câmera velha, ô câmera ruim, foi mal, viu? Eita, quem montou fui eu, não, mas é isso que dá no nono dia com o décimo de quarentena. Já sabia montar até um robô.